Agora vamos ao comentário de política internacional com João Batista e Natália. Natália, boa noite, tudo bom? Boa noite. Boa noite, Juliana. Boa noite, Gabriel. Vamos falar do Egito. O país do Oriente Médio enfrenta um impasse e nada indica que a solução será pacífica por meio de negociações entre as partes. Recapitulemos. Em junho do ano passado, depois de protestos de rua que derrubaram o ditador Osnibu Barak, os egípcios elegeram para a presidência Mohamed Mursi. Ele teve 51% dos votos como candidato da Irmandade Muçulmana. Desgastou-se rapidamente, foi inábil e autoritário. Novos processos de rua e há um mês Mursi foi deposto pelas Forças Armadas. Mursi está preso. Existe um governo interino. Os partidários da Irmandade Muçulmana têm ido às ruas para pedir a volta de Mursi e têm sido cruelmente reprimidos. Só no último fim de semana, os militares mataram 74. Já seriam 200 os mortos nessas quatro semanas. O Egito é o maior e mais importante país do mundo árabe. Tem 85 milhões de habitantes. A Irmandade Muçulmana nasceu há 80 anos. Já praticou o terrorismo, mas hoje faz política com as mãos nuas. Não usa fuzis ou metralhadoras. O pior cenário a essas alturas está na possibilidade de movimentos islâmicos que atuam na Guerra Civil da Síria decidirem dar uma força para os muçulmanos egípcios. Seria a eclosão de uma guerra civil. De um lado, muçulmanos armados. Do outro, o exército, que ainda tem como referência o Estado laico e autoritário que foi comandado a partir dos anos 50 por Gamal Abdel Nasser. Há um jeito de evitar o confronto sangrento. O atual governo interino precisa ceder. Mas ele se sente fortalecido pelo apoio dos Estados Unidos. Entre os grandes protagonistas ocidentais, o governo americano foi o único que não protestou contra a atual carnificina. Israel não tem nada a ver com isso, mas se preocupa com a possibilidade de um conflito interno junto a uma de suas fronteiras. O Irã também, por enquanto, está de fora. O Egito é sunita e os iranânios são chiitas. São dois ramos do islamismo que não se bicam. Resumindo, estamos diante de um nó muito difícil de ser desatado. Muito sangue ainda poderá rolar. É assim que o mundo gira. Boa noite.